Para acessar o tutorial, a partir do link que foi enviado a todos os professores, é possível fazer acesso clicando em Fazer Login ou Se Escrever. Lembrando que o acesso aos professores é especial, por isso, no local escrito o e-mail, é necessário incluir somente o nickname enviado a todos os professores. Incluir a senha abaixo e clicar em Login, e irá diretamente a todas as áreas do tutorial. Outra forma de acesso é só digitar escola.cbbf.br e no canto superior direito, clicar em Login. Lembrando que o acesso aos professores é especial, por isso, no local escrito o e-mail, é necessário incluir somente o nickname enviado a todos os professores. Incluir a senha abaixo e clicar em Login. Irá para a tela de professores. Nesta tela, teremos na lateral esquerda os menus e clique somente em Tutorial para professores, e chegará à tela de tutorial. Na área do professor, poderá editar seu perfil, sua biografia, link para redes e alterar fotos. Lembrando que cursos com apenas um professor, poderá incluir materiais diretamente do seu login de acesso. Cursos com múltiplos professores, só poderão incluir materiais com login único com o nome do curso. Para alterar foto, basta clicar no círculo onde tem uma foto ou um boneco em branco e selecionar uma foto que seja do seu interesse. Clicando no menu esquerdo em Comunicar, irá para a tela de Comunicar por e-mail. Nesta tela, poderá escolher o seu curso que será lecionado, preencher com o texto de sua preferência e clicar em Enviar. E poderá enviar e-mail para todos os alunos do curso selecionado. Lembre-se que ao clicar em Enviar, será enviado automaticamente a todos os alunos do curso selecionado um e-mail. Por isso, verifique se o texto é mesmo para o curso selecionado. No menu esquerdo, clicando em Mensagens, irá para a tela de Minhas Mensagens. Nesta tela, verá que há um chat, onde poderá conversar com os alunos dos cursos ou até mesmo professores, conforme é mostrado na tela. Abaixo, na esquerda, tem uma caixa de mensagem. Você poderá preencher com o texto que irá enviar ao aluno ou professor e clicar em Enviar Mensagem. Logo acima, irá ver que a mensagem foi enviada, mostrando o texto, o nome e o tempo que foi enviada a mensagem. No menu esquerdo, clicando em Editar Perfil, irá para a tela de Edição de Dados. Nesta tela, poderá alterar o seu nome, sobrenome, biografia ou minicurrículo. Poderá incluir suas redes sociais de preferência, sem uso obrigatório, o currículo Lattes e mudar a sua senha. Após qualquer alteração, clicar em Guardar alterações. Após isso, para retornar à tela principal, basta clicar novamente em Editar Perfil ou Meu Perfil. Logo abaixo, na tela do professor, teremos duas guias. A guia Início, que mostra todos os cursos do professor, onde poderá efetuar a edição, visualizar alunos e acessar o curso para ver todas as informações anexadas. Na guia Atividade, é o local onde o professor irá verificar todas as atividades recentes do seu perfil ou do perfil de outros professores ou aluno. Exemplo, quando o professor alterar a foto de perfil, ali tem a opção Comentar, marcar como favorito e, se é a sua própria atualização, terá a opção Excluir. Em Menções, poderá visualizar todos os alunos ou professores que lhe mencionaram em todas as aulas ou fórum como troca de mensagens. Clicando em Favoritos, irá aparecer todas as mensagens ou comentários que foram marcados como favoritos, para aguardar ou, se acaso necessário, poder comentar futuramente. Como pode perceber, após essa postagem, ficará diretamente no seu perfil de atividades, como funciona em redes sociais. Quando clicar em Marcar como favorito, irá mudar a cor e a frase, como no exemplo. E voltando à guia de favoritos, irá verificar que foi adicionado o que foi marcado. Na guia Início, poderá verificar todos os cursos no qual leciona, vendo as opções Editar Curso, Visualizar Alunos e Visualizar Curso, para que possa ver todo o conteúdo que foi anexado. Clicando em Visualizar Alunos, irá abrir uma nova guia e poderá verificar a quantidade de alunos inscritos no curso, que já foram aprovados pelo comitê. E clicando na informação I, em azul, você entrará na ficha do aluno, que mostrará todos os dados do aluno, como é mostrado no exemplo. Caso seja necessário, efetuar algum tipo de estatística ou controle, terá a opção de baixar o conteúdo em Excel, clicando em .xlsx. E baixará o documento. E assim, você poderá ver todos os dados dos alunos, que estão inscritos naquele curso, podendo ter o maior controle e acompanhamento. Na tela do professor, clicando em Visualizar Curso, irá abrir uma nova guia, a área interna do curso, a área do aluno, podendo ver toda a agenda programada na emenda. Essa área é como o aluno irá visualizar os cursos, podendo assim, navegar entre as opções dos conteúdos liberados pelos professores. Clicando nos menus que há em cima e embaixo, como mostra no exemplo, poderá expandir o conteúdo para que mostre tudo o que há por dentro, ocultando a guia lateral. Tem um botão de Configurações, que irá para a tela de todos os ajustes da página. Aonde consta o nome do professor, poderá ver a quantidade de mensagens recebidas em circular em azul. E clicando em cima, poderá retornar para a conta principal ou sair de sua conta. Temos o botão de Voltar ao panel de acesso. E através do ponto de interrogação amarelo, você terá acesso a todos os comentários ou perguntas dos alunos sobre o conteúdo selecionado. Clicando na dúvida do aluno ou comentário, o próprio professor poderá responder o aluno clicando em cima da dúvida do aluno ou comentário. Preenchendo a resposta e clicando em Enviar. Diferente do chat, que tem no próprio perfil do professor e é algo mais privado, essas perguntas e respostas são publicadas dentro do conteúdo da aula. Assim, todos os alunos que estão devidamente nesse curso poderão visualizar a pergunta e a resposta. E podem também fazer comentários ou responder as próprias dúvidas. Para fechar, basta clicar novamente no ponto de interrogação. Clicando em Editar Cursos irá para uma nova guia e mostrará o título do curso que está sendo modificado e todo o seu conteúdo disponível. Nesta tela, somente as sessões e os módulos podem ser alterados. O professor, se acaso quiser, poderá separar todos os seus conteúdos em sessões diferentes. No nosso exemplo, temos somente a sessão 1, que está com o título Aula e separado em 5 módulos. O professor poderá adicionar um novo módulo na própria sessão, adicionando o título. Poderá também fazer a exclusão, clicando em Excluir e depois Confirmar, ou abrir uma nova sessão, com um novo título e novos módulos. O professor poderá fazer a alteração de ordem pelas âncoras, que estão marcadas pela lateral e na frente de cada conteúdo, como é mostrado no exemplo. Clicando sobre o módulo, poderá alterar o nome conforme seja sua preferência e clicando em Enter para terminar a alteração. Após todas as mudanças, poderá clicar em Atualizar o curso e terminar a modificação, e irá salvar na área do aluno. Após isso, irá abrir a guia do curso, para que o professor possa verificar tudo o que foi modificado, ou, retornando para a tela do professor, poderá entrar na área do curso e ver as mudanças. Lembrando, que para cada modificação, é necessário clicar em Atualizar cursos, para salvar as mudanças. Na área Editar cursos, clicando em Inserir, poderá inserir imagem, link, vídeos já disponíveis na internet, templates ou tabelas. Por exemplo, clicando em Mídia, poderá inserir a URL de um vídeo na internet, mostrando o tamanho que irá aparecer dentro do conteúdo, e clicar em OK. E irá já aparecer dentro do conteúdo. Poderá fazer qualquer formatação de texto disponível, E clicando com o botão direito em cima de um texto, poderá inserir um link externo, diretamente no corpo do texto, podendo escolher se irá abrir na própria tela, ou em uma nova guia do navegador. Clicando em OK, e novamente OK, terá o link no texto. Lembre-se, que após essas mudanças, terá que clicar em Salvar mudanças e Atualizar os cursos. Dentro da área do aluno, poderá ver que todo o conteúdo incluído irá aparecer, como texto, vídeo e link. Na tela de edição do cursos, e selecionando o módulo e clicando em Editar, poderá clicar no guia Notas de Aula. O professor poderá selecionar uma miniatura de forma opcional, para incluir nos vídeos que ficará no conteúdo. Logo abaixo, terá os materiais de aula. Clicando em Materiais de aula a item, pode fazer o upload de todos os documentos que o professor queira disponibilizar aos alunos, e colocar um título do arquivo, logo abaixo. Se quiser incluir mais arquivos, basta clicar novamente em Materiais de aula a item, que irá poder adicionar mais documentos. O título é opcional. A quantidade de arquivos é ilimitados. Lembrando que é preciso clicar em Salvar mudanças e Atualizar cursos para que apareça na área do aluno. Voltando à área do aluno, irá verificar que todos os documentos foram anexados para download. Só basta clicar no ícone de download que irá baixar o documento. Como pode verificar no exemplo, os arquivos que não tiverem títulos se chamarão Arquivos em Anexo, podendo deixar dessa maneira, ou voltando ao módulo para adicionar ou editar o texto. Arquivos em Anexo